Com o objetivo de detectar possíveis fraudes no auxílio-doença e nas aposentadorias por invalidez, o Instituto Nacional de Seguro Social INSS reiniciou nesta segunda-feira, dia 16, o peito fino desses benefícios. Os segurados que possuem auxílio por mais de dois anos ou aposentados por invalidez terão que provar que ainda precisam do benefício através de uma nova perícia e documentos que comprovem a necessidade, como explica a chefe da agência do INSS em patrocínio, Francisca dos Santos. Toda aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebe a cartinha de concessão, no rodapé da cartinha já vem escrito que ele será submetido no prazo de dois anos a um novo exame médico pericial. Como o INSS não dispõe de profissionais que possam, não dispunham de profissionais que pudesse fazer esse exame de dois em dois anos, então foi deixado esse exame e agora que o governo alertou. Então, a medida provisória foi editada o ano passado, não foi votada pelo Congresso, perdeu a validade dela e agora foi editada outra novamente que se inicia agora dia 16 de janeiro e serão convocados, todos os segurados que forem para realizar a perícia médica, serão convocados em sua residência para vir ao INSS para poder marcar essa perícia médica. Não precisam pessoas se anteciparem e virem até nós preocupados se serão ou não convocados. Isso, a carta vai chegar na casa da pessoa, então não serão todos os beneficiários que recebem aposentadoria por invalidez que serão convocados. Então, vai ser uma coisa paulatinamente, vai ser, tudo tem um critério, um planejamento, então não precisa das pessoas se preocuparem, se precipitarem, que quem precisar de passar uma nova perícia será convocado por uma carta. Essa é uma forma de buscar informações se a pessoa já não tem mais necessidade de estar parada, receber nossa doença? Isto é uma forma de se rever porque a pessoa, inicialmente, ela aposenta por invalidez e ela pode se recuperar daquele diagnóstico e o INSS perdia o controle desse diagnóstico, perdia o controle dessa pessoa. Então, agora, é por isso que estão sendo revistos, para verificar se a pessoa mantém a invalidez ou se ela recuperou a capacidade laborativa de voltar ao trabalho e pode, então, voltar ao trabalho normalmente e o INSS cessar o benefício. Na região aqui de abrangência do INSS Patrocínio, são muitas pessoas que recebem esse auxílio doença hoje? Renato, nós temos na nossa agência mantidos 16 mil benefícios entre todas as espécies, incluindo a cidade de Guimarães, a Cruzeiro da Fortaleza e Serra do Salitre. Dentro desses 16 mil benefícios, tem uma percentagem grande de aposentados por invalidez e de auxílio doença mantidos há mais de dois anos. Então, realmente, algumas pessoas serão convocadas, mas quem tiver mantendo a condição de incapaz para o trabalho, não precisa se preocupar. O benefício vai ser mantido. Repórter Renato Oliveira, Difusora. Está ligado, está informado. Está ligado, está ligado.